boletim Web Rádio Verdão escrito e falado por mim e Hamilton Efizema e sempre lembrando que esse programa é um oferecimento de Speed Pay mais do que uma maquininha, uma automação nos seus recebíveis de Scorpion Info, dê um upgrade no seu computador, scorpioninfo.com.br e loja.webradioverdão.com.br você entrando na Centauri em todas as lojas tem descontos, mas você entrar na Centauri usar o cupom WEB10 vai obter desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauri e webradioverdão.com.br você vai entrar na loja da Puma e comprar produtos com desconto usando o cupom BFF25 cara vamos falar do jogo de ontem primeiro do jogo, depois da pergunta do Claudio Ritch os destaques na minha opinião Hendrick, Arthur e Rony vamos começar pelo Hendrick o Hendrick vale o quanto pesa como esse menino é bom de bola como esse menino é desequilibrante como esse menino sabe jogar chama a responsa e joga demais jogou até se cansar quando cansou começou a ter dores nas pernas e preferiu sair faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo mas enquanto ele esteve em campo ele chamou a atenção os holofotes para si cara, o moleque é liso é liso parece casca de banana como corre nossa, parece fiapo de manga parece caroço de manga você não consegue pegar o moleque é liso é liso é peixe sabe, parece um peixe fora d'água você vai pegar e o bicho escorrega para tudo que é lado como drible como chuta parece um cavalo é coisa de cavalo não é coisa de grilo não não é coisa de porco chuta bem meu, ele não faz fumaça na olivida ele incendeia ele não faz fumaça ele incendeia o jogo Hendrick vai brilhar e muito na sua carreira e vai ganhar o bicampeonato se Deus quiser falta pouquinho, pouquinho, pouquinho para a gente ser campeão domingo é só a gente ganhar e Botafogo Botafogo, Flamengo e Atlético não ganharem aí a gente é campeão de fato no domingo agora se todo mundo ganhar vai ficar para quarta-feira final e vamos decidir aí temos que jogar pelo empate aí na final no último jogo se ganhar todo mundo a gente vai jogar pelo empate no último jogo ou até pode perder mas dependendo do saldo de gols bom, vamos torcer para o Cruzeiro ganhar hoje e ele jogar mais relaxado contra nós eu ganhei domingo mesmo do Botafogo aí até melhor cara então gente Hendrick espetacular espetacular vou falar de outro cara agora que eu falo aqui eu falo há muito tempo se eu tenho 10 Rones no meu time eu bato campeão todo ano ai o Rone é ruim o Rone é isso meu vai ser ingrato assim do outro lado do mundo ontem primeiro eu acho que ele não estava impedido não mostrou traçaram as linhas mas não mostrou para ninguém segundo o goleiro era para ser expulso o Rone não desiste de uma bola de uma bola se o Rone não jogasse no Palmeiras jogasse em qualquer outro time aqui ele seria ídolo já com combusto nos estádios por aí e ele ontem infelizmente se machucou Palmeiras ficou machucado dele com a contusão quebrou o antebraço Palmeiras perde duas vezes primeiro esportivamente esse cara fará falta agora nesses dois jogos finais e fará falta também no começo do Paulista porque ele quebrou o antebraço pode ficar uns 50 60 dias fora eu acredito que ele fique menos parece que ele é feito rabo de lagartixa lembra ele quebrou o braço no campeonato paulista jogou a final ainda então esportivamente perderemos ele e financeiramente também porque tem time interessado nele time fora do Brasil interessado no Rone a gente podia ter se ele não quisesse ficar mais no Palmeiras a gente podia negociar ele e ganhar uma grana então a gente perdeu duas vezes com a saída do Rone e engraçado né cara nem amarelo o goleiro levou não levou vermelho não levou nada ah mas se tivesse impedido mas se tiver fora de jogo o cara agrediu o outro tem que ser expulso tem que ser expulso e a gente já vinha alertando que esse VAR aí é muito fraco e o Hilton Pereira Sampaio também é de um nossa é de uma fraqueza invejável invejável e deu no que deu perdemos o Rone para o resto do campeonato para essas duas partidas finais mas outro destaque meu o Arthur entrou pelo lado direito e entrou bem quem acompanha o Boa Tarde Verdão eu sempre falei umas duas ou três partidas antes ele pela esquerda ele estava jogando mal estava ele deu uma queda de produção na esquerda então ele desapareceu ele sucumbiu porém ontem jogando pela direita ele jogou muito bem cara eu achei que esse cara aí o Rone o Arthur jogou demais jogou demais ah mas é contra o América que se dane que se dane é profissionais contra profissionais e ele se deu muito bem e se ele se manter essa 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 pegada se manter esses jogadores menos com o Breno Lopes perdendo um gol feito né se manter o Breno Lopes e o o Arthur pela pela direita vamos fazer fumaça contra o Fluminense e se Deus quiser sair com uma vitória no Allianz Parque aliás o Allianz Parque ontem maravilhoso né pena que estava com parte do das arquibancadas coberta pelo palco vamos ver se o ano que vem também sara isso pra gente sempre ter casa cheia ontem com mais de 29.717 torcedores uma renda superior a 2 milhões e 900 mas então os três destaques meus no jogo Hendrik o Rone né pela jogada que ele fez lá e pois infelizmente o antebraço dele foi quebrado pelo goleiro e o Arthur agora o destaque mesmo que está em todas as mídias em todos os lugares foi a pergunta do do Cláudio Ritt falando sobre a comissão técnica vocês que não viram assista a entrevista ontem do Castanheira e você vai ver a pergunta que o Cláudio Ritt fez falando perguntando do Castanheira se eles ficam ou não foi espetacular e a resposta também meio ensabonetada mas no final ele fala se sai um sai todos foi muito bom parabéns Cláudio Ritt eu orgulho muito por trabalhar com você gente é isso aí o boletim Web Rádio Verdão hoje tarde pra caramba tive que fazer um monte de coisa agora é uma hora da tarde saindo o boletim agora mas daqui uma horinha às 14 horas tem Boa Tarde Verdão comigo Cláudio Ritt esse repórter intrépido e o nosso amigo Ed Ritt um grande abraço a todos e até a próxima Avante Palestra e o nosso amigo